Música Eu queria que você falasse de toda essa preparação na semana cheia antes de iniciar essa segunda fase da competição que somos mais experientes o que muda, o que pode alterar de uma primeira fase de Copa Paulista que teoricamente é mais fácil para agora continuar afunilando mais e as equipes vão sendo mais qualificadas Boa tarde Semana cheia, sempre bom para a gente trabalhar se preparar da melhor maneira possível e na minha opinião o que muda é o nível acredito que cada vez vai afunilando vai reacionando as melhores equipes então a concentração tem que ser sempre maior a preparação tem que ser melhor estamos focados e com fé ainda vamos fazer um bom jogo e iniciar bem essa segunda fase Augusto, na equipe Jovem do Botafogo você é o jogador mais experiente dessa equipe o que a sua experiência pode agregar para esse grupo já numa fase mais difícil da competição? O que a gente pode é passar para eles porque a gente já viveu essa situação a maioria dos nossos jogadores estão fazendo parte jogando pela primeira vez no profissional então a diferença é que a gente já passou por isso então a gente procura conversar bastante bastante comunicação, orientação para deixá-los tranquilos e saber que dentro de campo cada um dá o seu melhor e tudo vai dar certo A Copa Paulista nunca foi valorizada não sei se você já disputou alguma Copa Paulista você vê nesse campeonato uma situação os jogadores dando mais importância para esse tipo de campeonato a própria torcida também se envolvendo mais o próprio, por ter a dupla com em fogo também na competição já classificada para essa fase Tem muita gente que não dá importância mas para nós é o nosso campeonato é o que temos no momento então a gente sim dá muita importância estamos focados e vamos dar o nosso melhor aí porque o nosso objetivo é classificar mais uma vez e ir para o Matamata e chegar na grande final Augusto, esse grupo do Botafogo pela gente que foi denominado um grupo mini Paulistão porque são equipes que vão disputar aí o Paulistão no ano que vem o São Bernardo também e o Kings de Brascava lógico que são equipes diferentes mas já é bom para esses meninos jovens que estão vindo aí já encararem um desafio um pouco mais entre aspas elevado um pouco mais difícil para esses garrotos que estão vindo do Botafogo agora das categorias de base foram contratados? Com certeza na minha opinião o grupo ficou ótimo eu acho que é assim eu acho que quem quer chegar quem quer ser campeão não pode ficar escolhendo adversário então se a nossa chave é essa vamos encarar a gente respeita muito o nosso adversário assim como acredito que todos nos respeitam também pela nossa campanha então é chegar dentro de campo dar o nosso melhor fazer o que a gente vem fazendo para dar tudo certo Augusto, durante toda a competição o Botafogo foi muito bem equilibrado na pontuação o Botafogo não correu risco nenhuma vez durante a fase de grupo na primeira fase chegando agora do zero quatro equipes difíceis aí começando do zero como que o Botafogo deve agir nesse jogo fora de casa? Bom, agora como está tudo zerado a gente sabe que é o primeiro jogo a gente tem que ter cautela principalmente no início do jogo fora de casa saber que a gente não pode se atirar de qualquer maneira então é sempre aqueles 15, 20 minutos ali mais atenção porque quando você vai com uma batalha fora de casa no primeiro jogo o primeiro passo é não tomar gol aí depois você vai ganhando a confiança de partida vai se soltando e pode surpreender a adversária o seu objetivo é esse Carlão, boa tarde boa tarde uma nova fase agora essa segunda fase da competição da Copa Paulista eu queria saber de você que inclusive já foi vencedor desse torneio o que muda agora para o jogador para a comissão técnica para a equipe essa segunda fase da competição é zero a tudo começa tudo do zero sabemos que é uma boa campanha nossa responsabilidade vai aumentar mais ainda porque a cobrança vai aumentar vão querer saber porque o Botafogo fez a melhor campanha e o que muda da segunda fase para a primeira fase é que não dá tempo de errar primeira fase você até tenta consertar algumas coisas mas são seis jogos e se você errar é capaz de não dar tempo de você acertar então não dá tempo a gente já teve esses doze jogos para saber o que nós erramos para consertar e agora mais esses seis jogos procurar errar o mínimo possível porque como eu disse não dá tempo para lamentar nem errar Carlão é uma fase diferente da Copa Paulista onde o jogador gosta de jogar? é melhor é uma fase mais afunilada com equipes até mais qualificadas também porque junta-se os grupos de outras regiões então é vai ser um um espetáculo você pode se dizer assim que são o nosso grupo são três equipes de série A1 então fomos chamados do grupo da morte mas é como eu disse não dá tempo para errar são seis jogos é um tiro curto você joga no meio da semana no final de semana é errar o menos possível Carlão você consegue assemelhar alguma coisa desse grupo do Botafogo daquele grupo da equipe do Paulista que foi campeã se não me engano em 2011 você consegue achar algo semelhante pode ser um fator motivacional para essa equipe rumo ao título A semelhança é da equipe além do fator de idade é que a equipe do Paulista que eu estava em 2010 e 2011 a maioria era formada por jogadores da base assim como a nossa equipe é hoje então a semelhança é essa são jovens jogadores talentosos com a baita oportunidade e que querem mostrar o seu valor até por serem jogadores da casa tem essa maior identificação com a camisa de que se veste então é uma semelhança muito grande sabe que me faz lembrar 2010 e 2011 e que tomara a Deus que o caminho seja o mesmo que a gente possa chegar até a final e ser campeão